E aí galera, beleza? Teteu Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Está procurando uma maquininha de cartão de crédito, mas não sabe qual escolher? Se liga que você chegou no vídeo certo. Hoje a gente vai analisar com vocês essa maquininha aqui, que é a Ponte Mini do Mercado Livre. Entre as grandes vantagens de você ter uma maquininha como essa, é que ela não cobra aluguel, não cobra mensalidade e nem anuidade. As taxas também que a maquininha cobra por operação são baixíssimas e por isso foi a nossa escolha pra estar sendo a primeira maquininha de cartão de crédito que vamos analisar com vocês. Sabe outra coisa muito legal e que tem feito ela fazer bastante sucesso? Na descrição eu vou deixar pra vocês um link pra quem quiser comprar ela. Só que o valor original dela é de R$118,00. Mas você pode, através desse link da descrição, comprá-la por R$68,90. Uma promoção muito legal pra você estar adquirindo essa maquininha super bacana. Eu comprei a minha e chegou rapidamente. Você pode estar vendo aí no rastreio. Demorou dois dias então, desde comprado até entregue. O primeiro dia foi pra fazer a postagem e o segundo dia foi o prazo dos correios até chegar à minha casa. Rapidinho, rapidinho. Mas isso é porque eu moro em São Paulo. Se você mora em outros lugares, pode ser que demore um pouquinho mais, mas a entrega é bem rápida. Pra que você entenda um pouquinho melhor, antes da gente começar a análise, ela é uma maquininha que depende do seu celular. Então você vai fazer a conexão dela no seu celular e vai poder estar utilizando. Outra coisa muito importante pra você que já tem a maquininha, mas não sabe como configurar e às vezes fica procurando por review na internet, nem precisa, tá? É só você conferir o outro vídeo que eu já fiz, já tá postado no canal, que vai te mostrar como configurar essa maquininha, o passo a passo completo, inteirinho, que você pode conferir. Agora pra você que não comprou a maquininha ainda, mas que quer conhecer as funções, recursos, tudo dela, então é só você ficar nesse vídeo. E se você já comprou, mas não conhece, também esse vídeo é pra você. Vamos lá então. Então aqui estamos, pessoal, com a Point Mini do Mercado Livre. Pra gente começar, vamos falar um pouco de taxas. Essa maquininha a gente destaca por ter as menores taxas do mercado. Pra você ter ideia, pagamento no débito, você paga 2,29% de taxa e recebe o valor na hora pra fazer o saque. Já no crédito, você tem a taxa de 4,74% pra fazer o saque na hora, 3,79% de taxa pra você sacar em 15 dias ou 3,3% pra você sacar em 30 dias. E como vocês viram, como eu disse desde o começo, saque na hora. Então a pessoa fez o pagamento, você já recebe na sua conta do mercado pago e daí você consegue sacar na hora. E o bacana, pessoal, é que você não precisa ter conta bancária pra poder utilizar essa maquininha. Porque o Mercado Pago disponibiliza também esse cartão aqui que é um cartão de crédito pré-pago. E com esse cartão eu posso fazer saque nas casas lotéricas ou até no banco 24 horas e sacar o meu dinheiro. Se eu quiser, eu também posso utilizar o dinheiro como saldo pra fazer compras no Mercado Livre também, tá, pessoal? E é dentro do aplicativo do Mercado Pago que você consegue gerenciar toda a sua maquininha. Vou ligar aqui a maquininha pra mostrar pra vocês. Então essa aqui é a maquininha Point Mini. Bom, ela não tem uma tela colorida, tá? Ela tem uma tela monocromática, o que é bem legal porque faz com que a bateria dela dure mais. A bateria dela dure em média de 4 horas. Ela utiliza cabo USB do tipo micro USB que é aquele mesmo utilizado em bastante modelos de smartphones pra fazer o carregamento, isso é bem legal. Uma coisa muito interessante dessa maquininha é que ao não ser utilizada, ela entra em modo repouso. Tô aqui com ela ligada, mas eu não tô utilizando ela fica no modo repouso e economiza a bateria. E é uma duração de bateria muito boa, viu, pessoal? 4 horas, então eu uso, desligo, vou gastar 2, 3 minutos no máximo e desligo e tenho um tempo muito grande pra utilizar. E ela é bem simples mesmo de se mexer, tá, pessoal? Se você quiser comprar essa maquininha, tem uma informação muito relevante pra você. Você precisa ter no mínimo o Android 4.0 ou ter o iOS na versão 9 no mínimo pra tá rodando o aplicativo e conseguir utilizar a Point Mini. Agora no vídeo você confere as operadoras de cartão que são aceitos pela Point Mini. No aplicativo do Mercado Pago você tem como fazer recarga de celular, apesar de eu não ter encontrado nenhuma informação na internet que comprove que você ganha alguma coisa com essa recarga, mas você pode fazer a recarga. Pode pagar contas também, tá? Pode ser aí conta de água, luz, telefone, internet, gás e muito mais. Você também pode enviar dinheiro, solicitar dinheiro e por aí vai. Agora vamos fazer uma venda teste pra mostrar pra vocês como funciona toda a parte de venda aqui da Point Mini. Vamos lá. Bom, você vai baixar o aplicativo Mercado Pago. É bem simples. Tudo é feito através desse aplicativo. E se você quiser aprender como configurar, eu deixo o vídeo listado pra vocês na tela, tá? Tá desde o começo do vídeo. Pessoal, você vai abrir o aplicativo do Mercado Pago, vai abrir o menu lateral aqui ao lado e vai clicar aqui, ó, Receber Pagamento. Bom, aqui então você terá que digitar o valor que você quer receber. No caso aqui eu vou colocar R$1,00. Valorzinho bem baixo mesmo, que é só pra mostrar pra vocês. Bom, depois disso a gente clica aqui em Continuar. Agora aqui ele mostra como você quer receber esse pagamento. Cartão de crédito ou cartão de débito. Ela recebe as duas. Lembrando, essa maquininha, ela só recebe pagamentos de cartões com chip. Tem aqueles cartões também que usam uma tarja, ela não tem essa opção, mas são poucos. Então eu vou colocar aqui, ó, cartão de débito. Aí ele vai procurar o leitor, né? Aí já mostra aqui, ó, insira o cartão. E no leitor também tá mostrando, insira o cartão. Bom, pessoal, aí você vem e insere aqui o cartão lateralmente. Aí ele já mostra aqui o valor e mostra aqui pra eu colocar a senha. Vou colocar a senha agora. Utilizei aqui o teclado, né, numérico pra fazer isso. Pressione Enter. Na tela do celular já mostra que nós recebemos aqui o pagamento. O pagamento foi aprovado. Agora olha só, pessoal. Ele mostra aqui pra nós, ó, que R$0,98 já está na conta, né? Que é a taxinha, a taxinha já foi descontada. E eu posso enviar agora um comprovante via SMS. Ou posso imprimir em uma impressora, tá? Ou até mesmo enviar por e-mail, né? Então vem aqui e clica, por exemplo, envio por SMS. Aí você pede o número do celular da pessoa que... Aí você pede o número do celular da pessoa que passou o cartão. Coloca aqui e depois clica em enviar. E o interessante é que depois fica marcando no aplicativo que você recebeu um pagamento com a ponte, né? Então dá pra você administrar tudo por aqui. É bem legal. Todo o seu dinheiro fica aqui pra você retirar. Se você clicar aqui em retirar, você pode fazer a retirada do seu dinheiro, tá? Aí você retira pra sua conta. Ou pode estar sacando. Ou pode estar sacando com um cartão que também é gratuito, tá, pessoal? Esse cartão aqui é gratuito. Você não paga nada por isso. Só é importante você sempre utilizar na função crédito, caso você for passar esse cartão em algum lugar. Então depois de tudo isso, eu não posso deixar de recomendar pra vocês a compra dessa maquininha. Principalmente com esse desconto. Então é uma excelente maquininha pra você estar utilizando aí no seu negócio. Bom, pessoal. Então essa foi a nossa análise da Point Mini do Mercado Livre. Uma coisa que eu esqueci de citar, mas que eu vou mostrar agora pra vocês, é a taxa do crédito parcelado. Eu só mostrei do crédito à vista. E a taxa do crédito parcelado você tá vendo aí na tela, tá? Pra ficar mais justo. Eu tinha esquecido de falar isso durante o review. Tô mostrando pra vocês agora. Agora, na minha opinião, eu acho que vale muito a pena o investimento pra você que é um autônomo, pra você que vende produtos, vende serviços. Essa maquininha aqui não cobra taxa. Eu faço pouquíssimas vendas e resolvi pegar ela, tá? Porque eu sei que eu vou ficar tranquilo, não vou pagar nenhuma taxa de aluguel, uma taxa de anuidade. E ainda paguei super baratinho nela através dessa promoção. E como eu disse no vídeo, você tem a facilidade ainda de não precisar ter uma conta bancária pra fazer saque. Bom, e se você quiser conferir como configura essa maquininha, você que vai comprar ou você que já comprou, é só você ver o vídeo que vai ficar recomendado no final deste vídeo. E essa aqui foi mais uma análise aqui do canal. Se você gostou, deixe o seu gostei, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal caso não tenha sido inscrito ainda. E nós temos um encontro marcado no meu próximo vídeo, que inclusive já está sendo preparado pra vocês. Até lá então, pessoal!